Olá meus caros, Charles por aqui e hoje eu espero te dar três ótimas razões para você considerar atuar como consultor empresarial no segmento de oficinas mecânicas, nesse segmento de reparação automotiva. E a primeira razão é, o segmento de oficinas trabalha com demanda por necessidade e não por desejo, o que significa dizer que não faltam clientes nesse segmento. O cliente de oficina, ele não vai porque escolheu ir para a oficina, pelo contrário, normalmente o dia de levar o carro na oficina é um inconveniente para o cliente de oficina, ele leva por necessidade, ele não tem escolha, precisa levar o carro, especialmente na linha pesada, onde o veículo é o ponto central da renda familiar, é natural que ele não tenha realmente opção nenhuma, ele leva o carro para a oficina porque precisa do veículo, precisa dele para poder gerar renda para a sua família e o condutor da linha leve porque precisa do carro para as suas atividades rotineiras, do cotidiano. Então ele não pode abrir mão disso, tem uma criança para levar para a escola, ele precisa ir para o trabalho, a esposa precisa fazer supermercado, o veículo é importantíssimo, especialmente nos grandes centros urbanos e ele não pode abrir mão do carro funcionando em perfeito estado, por isso ele não deixa de levar para a oficina. O que é que isso significa dizer? Que a oficina é muito dinâmica, não faltam clientes, ela tem muito fluxo e natural. Se tem muito fluxo, tem muitos problemas, tem muitas oportunidades de melhoria nos processos internos, no registro dessas atividades, na forma de apuração de custos, em todo esse conjunto de informações, nesse conjunto de registros que a empresa precisa ter para controlar bem as suas operações, o consultor empresarial pode atuar. E nesse nicho de oficinas isso é muito latente, você tem uma enormidade de processos ali dentro, desde a recepção do carro até o momento em que o veículo é entregue, tem a entrega técnica do veículo, a recepção calorosa, porque como nós falávamos agora há pouco, o cliente de oficina quando ele chega, ele chega normalmente até meio irritado, ele sabe que deixar o carro na oficina vai atrapalhar o dia dele inteiro, então é importante saber recepcionar. Todas essas questões relacionadas ao atendimento, ao processo de reparação do veículo e a entrega técnica, inclusive o pós-venda, todo esse processo, ele tem ali lacunas que o consultor empresarial pode atuar para gerar de fato valor para aquela oficina, para aquela marca, para o fundador. Um outro aspecto que é característico do segmento, e essa também é uma boa razão para você considerar atuar no segmento, é que normalmente os donos de centros automotivos, os donos de oficinas, eles eram mecânicos. Tem inclusive uma estatística que eu tive acesso, que diz que 56% dos atuais donos de oficinas eram mecânicos. Ou seja, o cara tem uma boa formação técnica, ele domina o processo mecânico perfeitamente, porque tem todo um histórico como mecânico, mas ele é muito operacional. Normalmente não teve muito acesso a ferramentas de gestão, mecanismos, para fazer uma análise financeira bem feita, uma análise de desempenho do negócio dele. Então, aí tem uma lacuna muito forte para ser preenchida pelo consultor empresarial. Você entra com ferramentas de gestão, que é aquilo onde normalmente o dono da oficina, o fundador, é mais, digamos, mais falho, é o ponto fraco dele. Ele domina muito a operação, mas em razão do histórico dele, ali atuando na parte operacional, ele não tem muita visão estratégica, nem muita visão de gestão. É aí onde você, como consultor, pode preencher essa lacuna, trazendo ele para uma visão mais estratégica do próprio negócio. A terceira razão é que este segmento, por essas características, ele tem um fortíssimo potencial de recorrência. E a recorrência para a consultoria empresarial é um tesouro. Porque o grande desafio do consultor empresarial é o fato de haver uma certa irregularidade na receita da consultoria. Muitas vezes ele tem ali uma super demanda de inúmeros clientes querendo contratar os serviços dele, e aí o consultor muitas vezes até precisa dizer não, porque não consegue atender àquela demanda, àquela inundação de demandas pelos serviços de consultoria. E naqueles períodos em que a demanda está mais escassa, ele acaba ficando ocioso. E essa irregularidade é um problema para a consultoria empresarial. Na oficina mecânica, nesse segmento de oficina mecânica, você consegue vencer, superar essa irregularidade, mantendo recorrência. Por quê? Porque se você tem acesso a dados do setor, se você tem acesso a indicadores do segmento para levar para a empresa que você está atendendo, para aquela oficina que você está atendendo, é natural que o fundador queira a sua presença todo mês para fechar o mapa de desempenho dele. Olhar uma DRE, olhar como é que está a produtividade, olhar como é que está a demanda. E se você tem acesso a dados de referência para ele se comparar em relação ao setor, é claro que ele vai querer que você esteja lá todos os meses para fechar o mapa de desempenho da empresa dele. Ah, Charles, mas esses dados são difíceis de achar, muitas vezes não são confiáveis. Bom, aí eu vou te fazer um convite. Se você quer mergulhar mesmo e entender aí todos os pormenores desse segmento, quer se aprofundar, eu vou te convidar para conhecer a Autotec, que é uma ferramenta desenvolvida pelo meu amigo Cláudio Araújo, na minha opinião, a maior autoridade hoje no Brasil no segmento de reparação e reposição automotiva. Em parceria comigo, nós temos o projeto Segredo das Oficinas Lucrativas, que você pode pesquisar. Nós publicamos anualmente uma revista com as variações de 18 indicadores de desempenho do setor de oficinas desse segmento de reparação automotivas. Temos aqui uma parceria muito forte com o SSA, que é a entidade de classe que representa o segmento aqui no estado do Ceará. Presidente Ranieri Leitão, para quem eu mando aqui o meu abraço. E, olha, você tem ali dados riquíssimos extraídos de empresas que são referências em gestão. Se você quiser conhecer mesmo, mas eu vou te convidar também para conhecer o nosso grupo, nosso grupo de consultores. Nós temos um grupo de consultores no WhatsApp, onde a gente está sempre conversando sobre isso, compartilhando as novidades, compartilhando as dicas, compartilhando esses dados aos quais eu me refiro. E sobre a Autotec, eu vou deixar aqui também, na descrição desse vídeo, um link para você assistir um vídeo onde o Marcos Flores, que é sócio do Claudio na Autotec, ele vai explicar todos os detalhes, vai te mostrar na tela do computador como é que funciona a Autotec. Se você desejar realmente se tornar um consultor desse segmento, a Autotec é, digamos assim, a ferramenta de ouro para você utilizar e fechar contratos de recorrência. Porque o segmento tem potencial para isso, e com uma ferramenta poderosíssima, inclusive utilizando inteligência artificial para ler o corpo da nota fiscal e produzir ali a nota fiscal dentro dos padrões para não gerar crédito tributário, para não ficar gerando retenção tributária, que depois o cara tem que pedir por via jurídica. É uma trabalheira. A ferramenta resolve isso de maneira instantânea. A ferramenta é poderosíssima. Te convido para conhecer. No final desse vídeo eu vou deixar o link e vou deixar também na descrição o link do nosso WhatsApp. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade lá, do nosso grupo de consultores no WhatsApp, o convite está feito. Por hoje era isso. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.